Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Lembra daquela laje que a gente fez? Que eu fiz o X na laje? Eu falei do X né? E tal. Bom, fizemos todo o trabalho de impermeabilização, como vocês podem ver aí. E hoje a gente veio aqui fazer uma coisa muito legal. Tá vendo esse produto aqui? Isso aqui é o elastimente transit, tá? Qual é a diferença desse elastimente pro elastimente comum? É que esse aí pode transitar pessoas, carreta, caminhão e por aí vai. Então é o seguinte, o cliente aqui, ele é pipeiro, gosta de soltar pipa. E aí ele pediu pra que depois que a gente fizesse a impermeabilização com o SOS concreto, pediu que a gente usasse aqui o elastimente transit. A gente vai passar o elastimente transit aqui pra ele, porque ele quer o terraço né? Foi como eu falei, por isso que ele fez a impermeabilização da maneira que foi feita, tá? E ele quer que bota aqui na laje dele o elastimente transit, porque ele quer soltar pipa. E aí ó, ele quer soltar pipa aqui, eu vou deixar ele falar pra vocês, vê que é verdade. Cadê o Marcinho? Chama ele aí. Põe um pratinho de picanha pra gente aí. Mota aí. Ô diretor. Fala galera. Fala com a galera aí. É verdade ou não é que você quer soltar pipa aqui? Filhão, isso aqui eu tô preparando pra gente fazer brincadeira, soltar uma pipinha. Por isso que atenção faça, não fechar, não botar o telhado né? Não botar o telhado né? A gente tá dando aquele investimento maneiro, entendeu? Que o produto não é nada, esse absurdo que a galera pensa né? É. E é um produto que é garantido, tu já vê por aí que já não faz mais nada. Ah pessoal, então ó, isso aí é a palavra do proprietário. É verdade pô, sempre falei né? E a gente veio aqui pra passar elastimente transit pra ele, porque eu falei, sem tua pipa tu não vai ficar. Não tá maluco, cara, como é que já tá o céu? Olha lá, olha lá, vamos começar ó. Ó, vou dar um zoom pra vocês verem ali, ó lá, ó lá, ó. Vê que não é brincadeira. Ó, pra quem gosta aí ó, só que ó, hoje como é um dia especial, olha o que que tem pra nós aqui ó. É. Ó, regada aí ó, ó. Passando a costela. Ó, ele foi ali buscar pra gente ali, então vamos fazer jus né? Não vamos deixar, não vamos deixar isso aí estragando, não é não? Não tem condições meu amigo, é aí? Olha o Sergião. Uma picanhazinha. Fazia o que? Pulo do gato e saia. Olha o Samuel, felizinho da vida. Vamos que vamos. Não fala não, mas come. Aí ó, pra quem gosta de uma gorduria, vai Natan. Tu come também né, Natan? A gente também é filho de Deus, né? Bom pessoal, vamos lá. Ó, esse aqui, você pode passar a transitar à vontade, tá? À vontade, beleza? Então vamos passar ali na live pra você ver como é que vai ficar. Olha lá, Marcinho, ó. Cheio de linha. Ixi, boa jo. Aqui dá muita pipa, né? Aqui dá uma pipa, porra. Aqui é um ano. Ó, o homem tá feliz, vai poder soltar a pipa dele em paz. Tô já, ó. Não, mas é a verdade, gente. Então, essa, a gente querendo passar esses produtos daí, é pra quê? Pra não colocar o telhado primeiramente, pra gente ter a área de lazer, né? Pra gente poder brincar, soltar um pipa, um churrasquinho. O povo acha, o povo acha que é tudo é telhado. Tudo bota o telhado. Não, tudo é telhado, acabou, cara. Aí você bota o telhado, não tem ferrado. Ó, eu vou te falar, até meu coroa, meu coroa falou assim, meu pai tem 80 anos. Boa, acho que só que, só o que resolve é telhado. Ele é mais dessa vez, resolveu, resolveu, fizemos um serviço aí. Ficou legal pra caramba. Com o senhor serviço. A água, filho, liga lá, abre lá, ela cai aqui certinha. Ficou maneiro, Caimão. Ficou certinho, filho. Entendeu? E agora deu isso aí, filho. Pra tudo calcular direitinho, graças a Deus. Não vai ter mais calor de jeito nenhum. Não, passou o alertamento. O trânsito, você pode passar carreta acima dele, carreta. Bom, vamos lá. Vamos lá pra você ver como é que vai ficar o trabalho. Isso aí, galera. Aí, pessoal, ó. Dá uma olhada na chuva de pipa. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Vai soltar. Ih, vai, ia cair aqui, ó. Essa daí, ó. Vai cair em cima da elagem aqui, ó. Ih, não veio o quê, cara? Não veio não, cara. Muita pipa, do nada, né? É festival, pô. Ó o vento batendo nela pra trazê-la pra cá, ó. Ó. Só se ela indicasse assim, ó. Ó. Ó, vai que bate um golpe ali, ó. Ih, o que é que? Querendo parar? Faminho, querendo parar no meio da rua. Aí, pessoal, ó. Aplicando a segunda demão. Dá uma olhada aí, ó. Olha lá, vai passar ali agora, ó. No sentido contrário, tá vendo? Primeira demão foi passada assim. A segunda tá sendo no sentido contrário, ó. Aí, que beleza. Aí, ele fica todo cinza, tá, ó. Tá vendo? Vai ficando... Ele começa verde, vai ficando cinza. Tá vendo? Daqui a pouco ele desaparece. Falta pouco pra acabar, ó. É isso aí. E o chefe vai poder soltar pipa à vontade. Afinal, a gente tá dando pipa pra caramba aqui, tá? Já pegamos até pipa aqui hoje. Cadê, Netão? Mostra aí. Olha lá. Mostra a pipa aí, Netão. Ó. Olha o troféu de hoje aí. Caiu aqui, ó. Vamos que vamos. Aí, pessoal. Aí, galera. Bombando hoje, ó. Bombando de pipa, ó. Uma. Cadê a outra? Outra. Outra, a gente só tá aqui agora pegando. O Samuel tá lá só com bambua. Valeu, pessoal. Vamos que vamos, hein? Porra, tem que... Olha, bicho, mó cargão, cara. É isso aí, mano. Dá lata aqui, tu deu o óleo. Aí, aí. Apara aí, Marcelo. Apara pela linha. Não dá, não. Essa vai passar aqui, filho. Ih, ó. Fica de... Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, isso aqui, Netão. Aqui, Netão. Caraca, aqui. Aí, Samuel. Aqui, Netão. Vai, filho. Calma, calma. Cuidado, cuidado, cuidado. Pega, pega, pega. Aí. Tirou onda. Ó, não precisa. Aí, ó. Para, Netão. Para, Netão. Aí, Netão. Aí, Netão. Para, Netão. Para o merdão, Netão. Calma, filho. Calma. Vai devagar, Netão. Isso. Ih, é ruim. É ruim. Controla aqui. Ih, vai voar, vai voar. Não, Netão. Não, Netão. Afunda, Netão. Caraca, não sabe de picafundo, não. Aí, o cara te cortou. Olha aí, o cara te cortou. Olha aí, o cara te cortou. Ih, o cara vai dar a cabeça do Netão ainda. Uma mané, mano. Ih, Netão. Ih, Netão. Vai, vai se cortar. Para cá, Netão. Para cá. Pega a linha dele aí, Samuel. Netão. Cara, como você errou ela. Olha o cara de preto aí, Netão. Olha o cara de preto. A picafunda não, cara. Abusona, mano. Está dando de... Está que a antena cortada, mano. Natão, volta aqui, Netão. Ih, Netão, tu vem moralinha, Netão. Vai, Netão. Ele está puxando, tá? Bota para cá, Netão. Bota para cá. Ih, Netão, está fraquinho, Maci. A gente fica com o cara muito ruim, Maci. Aí, Netão perdeu. A pipa bojando para ele perder. Vai cortar o Maci aí, Samuel. Vou te proteger aqui, filho. Olha, olha, olha. Olha, ele vai te cortar, Maci, olha só. Aí, Netão, tu é muito fraco, Maci. Aqui, Netão. É que você fica onde você mora ou não solta a pia, pô? Pô, não soltaram. Será que... Será que dá uma merda? Aí, vem outra aí, ó. Aí, Netão, vem outra aí, ó. Será que está reta, pô? Ixi, parou. Olha isso aí, você deitar reta, olha aí. Vai ser uma tábua. Maluco, que dá nem para diminuir. Ó, vai passar, hein, Sérgio. Olha lá, Sérgio. Vai sair, ó. Se passar daqui, eu não passo. Aí, pessoal, está chovendo pipa. A gente está chovendo pipa. Ah, Maci, o pessoal ainda quer botar telha no teu terraço ainda. Não tem que pensar que é sacanagem. Não, eu já estou nem cobrando, Maci. Mas não é que a gente falar para o teu terraço. É. Você vai ficar pronto. Dá para não molhar aí, ó. Vai molhar assim. Ó, dá para não embolar aí, Netão. Dá para não cair aí. Não empolga não, hein. Ó, Samuel, nunca enrolou tanta linha na vida. Dá nem vontade de ir embora, mano. Fica só pegando pipa. Ah, parou, cara, olha lá. Olha lá, está no pindulho. Olha, quase uma peixão de honra, botar esse meu para o lado, filho. Viu, não viu, não? É, vamos que vamos. Ó, é festa. Vocês ainda quer acabar com o telhado do homem ainda? Não dá não, filho. Aqui é o lajão do, lajão do Marcinho. Fala, já parou isso aqui tudo. Olha quantas pipas aí, ó. Só hoje, hein. Mas tu deu uma hora de tarde, filho. Não dá não, cara. Olha aqui, pai. Não estou vindo, desculpa, não. Estou te falando, essa daqui foi adivinado com a ruizona, filho. Mas tu deu uma hora, cara. Era só botar para a ruizona. Só pegar no meio da rabiola, mãe. Para desenrolar lá. Peguei na pontinha, ó. Se eu não fizesse nada, ela cairia no meio do mundo. Se eu não fizesse nada. Olha o escarretel, Sérgio. Olha aí. Aqui é assim, né? Trabalha. Trabalha nesse divino. Sai com pipa ainda. O pessoal não quer botar telha para acabar com a salida. Olha aí, ó, pessoal. Olha aí, ó. Porra de uma coisa. Trabalharam nada, mas vai comer. Vai comer nada. Vai comer nada. Vai comer nada. Vai comer nada, comunque não estiver. Vai comer nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri